Salve rapaziada, videozinho de hoje, conferindo as recompensas do próximo passe, que seria o passe de novembro. O GM dessa vez liberou as armas que são as recompensas do passe com acesso antecipado. E a primeira, essa M4A1 Custom, que tem o nome de Risco Extremo, e também tem o Machado Pelotão, que seria a recompensa de GP no caso. Cara, M4A1 Custom é aquilo. Se ela tiver bufada igual as últimas que estão vindo aí recentemente e tal, vai ser uma custom muito boa. E cara, aparentemente, pelo que eu vi no videozinho da Z8, é uma custom até que bonita. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é testar ela. Vamos ver se ela tem aquele atributo de wallbang de 100%. E sim, eu vi os comentários no vídeo que eu falei sobre wallbang e tal, e wallbang é quando você atira numa caixa e tipo assim, o dano dela é normal. Tipo, a arma dá 100 de dano na cabeça. Se você atirar numa caixa, esse dano vai passar 100%. Por isso que eu falo wallbang de 100%. E seria o dano de tiro passar pela caixa e ela não perder nenhum dano. Ela passar o dano completo, tipo uma Barret, uma Sheitek, uma M4A1 Cyborg, uma QBZ. Essas armas assim, entendeu? Então isso seria wallbang de 100%. Tipo, uma AK, ela tem 100 de dano na cabeça. Mas se você atirar através de uma caixa, ela vai atirar 30, sei lá, 20 e pouco de dano. Então ela não tem esse atributo de wallbang. Acho que agora ficou bem claro pra vocês. Não tem erro, né rapaziada? Então, bora testar e ver se essa aqui é da boa. Pô, a primeira coisa a se conferir é essa skinzinha dela, cara. Pô, eu até achei que tinha ficado maneira, mas vendo agora aqui, realmente ficou, tá ligado? Ficou maneirinho mesmo. Saiu o efeito ali, tal de perigo. É como se a arma tivesse emitindo algum tipo de radiação, tá ligado? Pô, pra uma arma que é recompensa de passe, tá ok. Agora vamos ver se eles acertaram 100% colocando o wallbang, né? Vamos ver isso aí. Cadê o mano aqui pra gente dar tiro nele? Aqui ó, fica na caixa mais escondida que tem. Basicamente o quê? Se eu matar com dois tiros na cabeça, ela tem wallbang de 100%. E ela tem, rapaziada? Por que que eu tenho certeza dos dois tiros? Porque a M4 tira 90 na cabeça no primeiro tiro, mais ou menos. E no segundo ela já mata, tá ligado? Vou dar uns tiros no peito agora pra ver quanto que mata. 1, 2, 3, 4, 5. É, tá certinho, cara. É wallbang de 100%. Então é uma M4 aí que além de ser maneirinha, ser uma recompensa de passe, cara, também tem um atributo bom aí que até mesmo dá pra jogar ranked com ela. Vamos testar na perna. 1, 2, 3, acho que vai ser 6 tiros. 4, 5. 5 também? Não, vou ter que atirar de novo, cara. Eu posso ter perdido as contas quando eu parei pra falar. Vai. Não é possível que eu sou tão burro assim. Vai. 1, 2, 3, 4, 5. Caramba, ciborgue mata com a mesma quantia de tiro na perna. Não, pera aí. Na perna e no peito, vai. 1, 2, 3, 4, 5. Ciborgue não, lá, custom. Caramba, nem foi errando. Deixa eu atirar na mão aqui agora. 1, fica na mão. 2, 3, 4. 4 na mão. Rapaziada, eu não vou fazer mais review de arma assim não, cara. Senão eu vou ficar pirando com os danos desse jogo aqui. Porque não faz sentido na minha cabeça. Ó, é capa. Aí você der a mãe em qualquer parte do corpo e já vai matar no segundo tiro. O Banacarie fica com menos de 10 de vida. E o dano disso aqui deve ser, sei lá, uns 20 por tiro. É, uns 21, 22 por tiro. Por isso que mata no quinto. E o machadinho aqui, cara, eu acho que não tem nada demais nele, né? É um machado como se fosse o padrãozão. Só que com o símbolo ali do negocinho do passe, de pelotão e tal. Então eu acho que o machado é uma coisa assim que não vai ter nada demais. É só um machado comum com um adesivinho. E essa coach aqui, hein, rapaziada? Essa coach aqui eu vou fazer um vídeo sobre ela, logo, logo. É uma das mais bonitas do jogo, né? Não tem como. Eu já falei sobre ela no passado, quando saiu no Cossário West. E agora tá chegando aqui pra gente, de forma gratuita. Procurando o ZP mais barato? No Portal dos Créditos. Você consegue comprar ZP mais barato do que no site oficial da Z8. Quanto maior o valor do ZP adquirido, maior o desconto. E fica ainda mais barato usando o cupom QA ao finalizar sua compra para um desconto extra, válido para bônus de primeira recarga. O Portal dos Créditos é parceiro do nosso canal. Compre gift cards para diversos jogos e serviços com segurança e rapidez. O link para o Portal dos Créditos está na descrição do vídeo. Ó, e salinha aqui pra gente testar essa custa um pouquinho. Entrei aqui no modo cada um por si. É um modo que é difícil de aparecer aí nos vídeos. Cara, eu vou falar pra vocês. Esse mapa aqui é o mapa que eu praticamente não joguei no cada um por si. Eu não conheço os spaws. Tá, já apinei um ali. Ó, spawnou o cara do meu lado. Não tinha nem ideia que spawnava ali. Ah, o off quase me matou. Cara, eu não sei. Eu não acho que satélite é um mapa que combina muito para se jogar cada um por si. Ele é um mapa muito grande, né, cara? Tipo, não tem aquela trocação de tiro. Ah, Grécia. Não adianta, mano. É o mapa do cada um por si do Crosshair. Tipo, no CS, tá ligado? É a Mirage. Mas aqui no Crosshair, não tem como. É a Grécia, véi. É o mapa que marcou praticamente jogar isso, tá ligado? Se eu esqueci que regenerar a bala automaticamente, eu tava puxando a Colt pra dar tiro. Ó, mano. Ué, mas é multi-kill? Ó. Ah, essa custa aqui tá boa, pô. Aí, ó, ó, o bangzinho. Como é bom, cara, até isso? Pô, fizemos uma sequência boa aí. Nossa, eu ia falar que a gente tava 16 barra 0, mas não. É bot e kill, cara. Não sei nem o que é isso. Não sei nem... Ah, tá. É os botes daquele negócio novo do cada um por si. Não faz nem sentido não tá tendo bot aqui. Não devia nem aparecer isso no tab. Mano, essa M4 aqui tá gostosa de jogar, cara. Eu vou puxar lá na... Cara, na real, eu vou fazer esse passe, mano. Esse próximo passe. Eu gostei, eu gostei. Essa aqui... Pô, recompensinha maneira. Aqui tá aprovada, véi. E, rapaziada, pra testar mais um pouquinho essa arma aqui, entrei num PDzinho, que é uma México. E pra quem conhece, cara, sabe. México é o mapa que o All Bang tem muita vantagem. E aí, o mapa todo varia, né, mano? É muita caixa, em muitos cantos do mapa. Vou tentar jogar esse primeiro round safe. O primeiro ativismo tá, já morreu dois. Parece que tão jogando ali pro MF. É, mano, é muita gente vivo lá e parece que o pessoal tá jogando bem escondido. Ó, eles largaram o esgoto. O esgoto, cara, é a posição chave nesse mapa aqui. Se tu não olha, ó... Eu ia falar, o cara vem sempre costas, se tu não olhar. Então, esgoto é uma posição muito chave nesse mapa aqui. E, mano, eu tô ansioso porque a gente já viu aí que México 2.0, novo México, não sei como vai ser chamado. Tá chegando aí agora na atualização também. Pô, muito interessante. É um mapa que eu já fiz um review, quando eu joguei lá no Procensório Oeste. Peguei jogar ranked nele lá já. Mano, mapa muito maneiro. Gostei muito, realmente. É... Cara, o mapa México, eu não sei. Eu acho ele muito desequilibrado do jeito que ele é atualmente. Aquele México novo, basicamente, traz o equilíbrio sobre isso. Então, é muito maneiro, véi. É um mapa que a gente tá acostumado a jogar, só que com uma cara totalmente nova, renovado, com novas passagens. E eu gosto disso, tá ligado? Eu gosto dessa renovação de mapas. O Olho de Águia 2.0 que teve, mano, foi um dos meus favoritos. Porto 2.0. Eu sei que muita gente do Crosshair não é muito receptiva a mudanças, principalmente de mapas. Mas, cara, eu pelo menos eu gosto, tá ligado? Eu não gosto de jogar sempre o mesmo, sempre a mesma coisa. Eu não aguento mais ver esses mapas 1.0 na ranked. Eu já enjoei muito deles, tá ligado? Até mesmo a Viúva, cara. Eu queria que viesse a 2.0 pra ranked. Ela não muda tanto, mas muda os negocinhos de gráfico ali, aqui, tá ligado? Só pra ter um pouquinho de diferença. Nossa, eu acertei ali o cara no strafe, véi. Deve ter pegado a HS. Vou ruxar aqui o esgoto, porque os caras tão muito por aí. Mas olha onde o cara tá de camper, véi. É muito safado. É a minha vara. Ah, a tua K, não. Mano, mas olha o que é. O pissar a Snowzinho, cara. Na base, cara, de Sheetec. Eu morri pra tua ainda, véi. Pô, eu tirei 90. Foi ele que eu dei strafe e dei capa. Tenta dar uma agressivada mais rápida ali pelo corredor. Mas, cara, eu vou falar pra vocês. O ruxar de GR nesse mapa aqui, em salinha, não vale muito a pena. Esse é um 8 lá, né, cara? Onde o ruxar vai ter mais de um. Vale mais a pena valorizar. Ó, e eu acho que eles não tão marcando o corredor ainda, véi. Não é possível. É, tá marcando o corredor, véi. Ah, e tem outro lá atrás de Sheetec. Eu vou jogar esse round aqui agora, como normalmente eu jogo a ranked nesse mapa. Eu gosto sempre de jogar aqui pelo meio, ouvindo, tá ligado? Porque aqui no meio eu pego muita informação do mapa, cara. Vocês já repararam isso no vídeo que eu gosto de jogar por aqui. E, geralmente, eu jogo de M4 aqui. Eu consigo pegar a informação se o cara tá roxando esgoto. E eu seguro essa parte do meio aqui, que é muito importante, véi. E, geralmente, ela tá toda smokada. Mas, como eu já conheço os pixels aqui, eu consigo matar bastante gente na smoke. Ou varado nas caixas aí e tal. Que é uma posição que eu já acostumei. Eu, ó, o humano que tá tocando tiro, não tem necessidade de eu abrir mira. Eu não tô espotado. Só ele tá. Ele morreu. Provavelmente, agora o pessoal vai abrir mais desavisado aqui, ó. Como abriu agora. Então, é só aproveitar a situação. Faz as killzinhas. Rotaciona. Tem mais um no corredor de barra. Provavelmente é o último. Ou, não. Ele morreu. Então, vai vindo o MF da ponte, eu acho. Cadê? Não. Mano, eu vou dar um tab. Deixa eu ver o nick, véi. Me sai no zinho. Eu sei onde ele tá. Eu sei. Eu vou morrer pra ele? Vou. Eu errei a bang ainda, véi. Se sai no zinho, com certeza tava no esgoto aqui, véi. Ou, aqui em cima, tá ligado? Ele tá muito freio, véi. Vou jogar novamente aqui pelo meio. Agora eu vou dar mais um bocadinho ali. Ó, bangaro. Mas acho que eles não vão roxar rápido, não. Prezinha aí. Vou tentar no MF. Ah, aqui não tinha necessidade de eu avançar pra pegar o segundo. Mas eu tinha 90 dele. Pegou o capa ainda. Ó, rapaziada. Vou tentar jogar pelo esgoto aqui, mais ou menos, esse round. Aqui não adianta dar muita cara, porque o cara crava de sniper, né? Mas o meu time tá rush. É, o meu time já me rushou e morreu pra sniper. Bem o que eu falei. O pessoal crava ali, não tem jeito, não. É um lugar que não vale muito a pena fazer avanço. Vou tentar fazer um pouco de wallbang aqui. Principalmente eu vou passar pro A, mano. O cara do meu time, ele tá naquela posição de cone ali. Pelo menos o primeiro que passar, ele mata. Eita aí, fica na tua posição de cone, mano. Não sai não, véi. O meio tá caindo. Nossa, eu acertei todo mundo, mas não matei só um, cara. Pelo amor, mano. Pô, rapaziada, essa linha aqui não tá sendo aquela que tá subindo muita kill, né, véi? Pô, eu tô... Às vezes eu tô rushando e morrendo igual bobo. Aquele round ali deu pra levar mais gente, mas eu dei mole. Vou tentar jogar mais parada aqui de novo. Não encaixou muito ainda aqueles multi-kill bolados. Aí, ó. Isso aqui que eu não posso fazer, tá ligado? Eu tenho que jogar mais quieto, cara. Pô, a primeira aqui é ruim, tá ligado? Eu sei que é ruim. Tá, vou acabar a smoke e eu vou voltar. Vem tocado aqui um pouco. Pô, ali eu acho que o cara tá olhando, né? Tá olhando. Parece que tão entrando lá, ó. Esse aqui passa aqui na minha mira. Esse mano aqui tem que abrir um pouco de mira pra ele não deixar o pessoal entrar no bomb. Ele não matou, o cara lá tá vivo ainda. Eu escutei uns caras pra esquerda aqui. Para de pular, moleque. Fica na moral. Apareci pra salvar. Tava fazendo merda, né? Matou também. Outro aqui no MF agora. Ah, eu não vi ele, mas ele me viu. Vai, tira 90 ainda. Cara, vou tentar de novo. Jogar um pouco mais agressivo aqui no meio. Vou esperar a smoke subir. E vou tentar... Dar um super fire aí na smoke. Ver se eu acho uma kill aqui. Cara, vou ficar aqui por enquanto. Vamos ver se ele sobe alguém ali. Pô, que banho foi essa, mano? Já tem cara no MF. Agora eu vou voltar. Tamo na vantagem já. Matei dois ali. Vai ter um lá no fundo ainda, não? Ah, o C4 caiu aqui. É, é o P-sized nozinho. A gente já sabe onde ele tá. Morreu? Bem feito. Mano, esse moleque não tem outra posição, cara. Olha ele aqui. O último cara tá no esgoto, por sinal. Olha o P-sized nozinho aqui, ó. É base não, pô. É esgoto. Tava ali, ó. Agora ele só na desvantagem. Um pouco saiu dois. Salinha, né, cara? Sempre, né? Pessoal aqui, tá? Eu escutei um bonde ali no esgoto. Dois ou três. Então aqui o MF não vai tá muito cheio agora, não. O Marcelo tá de sacanagem, né, pô? Tem mais uma aqui em cima. Hum, achei que ele ia pular. Ele abriu na moral lá por cima. Ó, última roundzinha. Se a gente fazer agora, a gente vai ganhar. Vou pegar um Hzinho ali no esgoto. Um presente. Tomara que eu pegue logo no P-sized nozinho, velho. Creio. Ah, ele tá aqui agora. Eu voltei, mano. Ficou ruim pra mim. Tem um no MF de barra? É nele que eu vou tentar abrir. Mano, mas o cara tá aberto pro meu time. Ah. Não foi naquele que a gente finalizou, né, cara? Eu vou tentar avançar de novo, cara. Não sei o quanto eu vou avançar, mas eu vou avançar. Deixa eu... Fazer alguma maluquice diferente aqui. Vou tacar smoke, cara, no corredor. Sobe. Sobe agora. Aqui não sabe nem a pau, velho. Mano, eu vou precisar de nozinho, cara. Puxou e matou. Deixa eu dar uma marcadinha aqui. Pode vir de qualquer canto no momento. Passou dois pro bomb. Errei a granada. Voltou em mim. Que bom que meu boneco não toma dano, né, cara? Pessoal, tá bom de bang. É, cara. Eu acho que a gente vai acabar perdendo isso aqui ainda, mano. O meu time tava na full vantagem. Já começou a dar uma boa entregadinha. Pessoal, já chegou. Tá ligado? Tenta garantir esse round aqui pra gente. Matou o corredor. Aqui, cara, vai ter. É só questão de tempo, tá ligado? Sempre vem um tentando fazer costas. Estão dominando o meio. Vou largar ali por enquanto. O corredor meu chão avançou. Ali tá andando no prefire. Ó. Toma dois HS varado. Agora eu vou subir quatro caixas. Dá uma ajuda aqui pelo meio. Meio um. Vai, vai, vai. Abre mira. Mata, vai. A última ali também. Boa. Mano amassou. E é isso, rapaziada. O videozinho de hoje foi esse. Cara, curti bastante a custom. Como eu disse pra vocês, eu vou comprar esse passe aí. Vou fazer dessa vez. Já farmar umas moedinhas, né, cara. Aqui em dezembro, provavelmente vem alguma coisa nessa loja do passe aí diferenciada e tal. Então, vamos farmar já umas moedinhas, pegar essa custom que é maneira, que dá pra brincar na Ranked. E é isso. Espero que tenham curtido e tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho